A gente vai soltar uma reportagem aí do Flávio Veras, que ele preparou mostrando a importância do show florestal aqui pra cidade, o quanto que um evento como esse contribui pra economia de Três Lagos. E daqui a pouquinho a gente volta para comentar sobre este assunto. Negócios e mais negócios. Quem vai no show florestal não vê outro assunto, a não ser acordos sendo fechados no setor da indústria de celulose. O evento é o maior do segmento no centro-oeste, porém, ele não movimenta só os negócios diretos, mas também os indiretos. Os hotéis, bares e restaurantes comemoram aumento na demanda. Um dos casos é a dona de um bar-restaurante, Mari Paziano Delmônico. Segundo ela, os maiores públicos do seu estabelecimento acontecem aos sábados e domingos, porém, já no início dessa semana, sentiu que a demanda aumentou em 80%. Nós tivemos que trazer mais sete funcionários como freelancer, né, pra nos ajudar essa semana. Já é um pessoal que costuma nos socorrer quando a gente precisa, então a gente acionou essa equipe que fica aí de stand-by. O planejamento é muito bom. Nós já estamos num ano bem diferente, nós já começamos janeiro com outra cara. 2022, às vezes a gente confunde o zão, 2022 já começou com outro ritmo, outra condição, né. Nós estamos praticamente na nossa normalidade de atendimento. E a expectativa é só aumentar, porque há muitas perspectivas pra cidade, né. Tem bastante planejamento de eventos pra Três Lagos e isso só vai ajudar o nosso setor. E o ano que vem é mais ainda, né. O secretário de desenvolvimento econômico de Três Lagos, José Aparecido de Moraes, falou que a cidade tem essa característica, a do turismo corporativo. Porém, existem projetos para estimular iniciativas em outros segmentos, como de turismo e de entretenimento. Com certeza, estamos trabalhando pra isso. Temos contato já com vários outros profissionais que estão dispostos a vir apresentar seus produtos aqui em Três Lagos. Como você mesmo disse, Três Lagos hoje é uma cidade totalmente industrializada. Posso falar pra você que é a mais industrializada que nós temos no nosso estado. Pra você ter uma ideia, nós fechamos o ano de 2021 correspondendo a quase 50% do PIB de exportação do estado. Só eucalipto, só celulose não. Nós temos várias outras grandes indústrias aqui. Eventos sempre são importantes. Há um bom tempo, Três Lagos já foi realmente conhecida como uma cidade dormitório. O pessoal dormia e ia embora. Hoje nós podemos verificar que não. Nós estamos procurando os parceiros pra realizar cada vez mais eventos e está disponibilizando pra população, pros trabalhadores locais, as novidades que nós temos no mercado. De acordo com a Brasel, só nesses primeiros dias de evento já foram movimentados 500 milhões de reais em hotéis, bares e restaurantes. E a expectativa do órgão é que cada vez mais eventos como esse aconteçam na cidade para elevar a economia deste setor. Além disso, o presidente da Brasel, Marco Antônio Gomes Júnior, afirmou que a expectativa do setor é mais crescimento este ano após a volta de grandes eventos presenciais, que ficaram paralisados durante a pandemia de Covid-19. A Brasel vem apoiando praticamente todos os eventos que estão acontecendo de grande magnitude na nossa cidade, né? Então nós temos a Expo 3, que vai ter agora. Nós temos também o evento da PTL, que a gente teve, tem esse daqui. Nós vamos ter uma festa julina, depois nós vamos ter o folclore. O motoshow vai ser organizado pela Brasel. Então assim, a parte de alimentação e festividade, a Brasel está extremamente envolvida. A parte de negócios tem que ser fomentada ainda mais, né? Igual você falou, nós temos aqui a cadeia produtiva da celulose, basicamente. Então nós temos ainda gato, pecuária, enfim. Nós temos vários outros setores de negócio que dá para ser trazidos shows para cá, para a nossa cidade. E nossa cidade tem uma estrutura grandiosa para atender toda a costa leste. Então ela é uma regional grandiosa, distante da capital e muito próxima do interior de São Paulo. E de São Paulo. Então a gente tem que aproveitar essa oportunidade. Leonardo Cono é proprietário de dois hotéis em Três Lagos. Porém, um dos estabelecimentos foi fechado durante o período mais crítico da pandemia. Mas com a vinda do show florestal, ele teve que reabri-lo para cobrir a demanda gerada pelo evento. Para esse evento específico, a gente reabriu outro hotel, né? Como eu tenho feito já em alguns, em algumas dados, em alguns períodos de auto-ocupação, né? Como as paradas gerais das indústrias, né? Mas para esse evento específico, a gente reabriu, né? Para atender a demanda que foi muito grande para esse evento. E, na verdade, a gente não conseguiu atender a toda a solicitação. Até hoje, tem muita gente que, infelizmente, que não vieram para a feira, né? Que vieram para um outro tipo de trabalho na cidade e que estão ficando sem hospedagem na cidade. Nós, praticamente, há mais de 15, 20 dias, já não temos mais disponibilidade. Aí a gente passou a indicar cidades no entorno, né? Castilho e Andradina. E eu já tenho informação que Andradina também, praticamente, os hotéis também já estão sem disponibilidade.